O Brasil escolheu entre dois homens. Sim. Não escolheu entre sistema de política ou sistema de controle de execução de uma nação. Escolheu entre dois homens. Entre um homem que tem um nome muito forte e tem um histórico muito grande. O governo de 2002 até 2010 todo histórico essa questão. A força do Lula é inegável. Certo? Pode não gostar, pode não concordar mas não pode fechar os olhos pra isso tanto é que o cara sai da cadeia depois de 500 tantos dias lá mais de um ano e ganha a eleição dois anos depois. Então, o Brasil escolheu entre dois homens. Chegou lá nos Estados Unidos também e o Trump perdeu. É por conta de base de apoio municipal? Talvez sim também. Mas os outros elementos da estrutura do Estado montada ali inclusive a imprensa inclusive o judiciário inclusive tudo. É aí que eu quero... Apoio financeiro. O sistema é retroalimentado. Então, o poder econômico escolheu o Lula. O poder econômico manipulou a narrativa pra que o Lula tivesse o nome suavizado. Suavizado. O que que eles fizeram? Na política no marketing política a gente diz o seguinte tem a máxima não existe publicidade negativa existe publicidade. a publicidade qual é? Eu tenho que aproveitar essa chance de botar um nome na mídia. Então, quando o Lula pega um escândalo desse eles vão rapidamente atuar. Mano Glauber existem repórter que eles recebem informações privilegiadas e eles trabalham o lead. A forma como ele vai escrever a matéria. Você vê uma forma de uma matéria no jornal e você vê a mesma matéria sendo transmitida no outro jornal. Por exemplo, pegar assim a série da Netflix lá o Gambito da Rainha nessa série ela bateu o pico de audiência 16 milhões de espectadores nos Estados Unidos. Tem o som do que é isso? 16 milhões coisa pra caramba. Se você pegar a novelinha da tarde da Globo ela bate pico de 20 milhões. Ela consegue atingir um número muito grande de pessoas ainda. Na minha cidade por exemplo a gente não tem um sinal de televisão forte ou você tem um pacote de televisão ou você não tem televisão. Aquela antena minha mãe tá lá em casa agora aí ela falou assim filho eu vou levar a minha anteninha porque eu quero assistir a novela ela quer assistir a novela dela tudo bem eu falei assim mãe não precisa trazer a antena não que essa antena não pega aqui não mas eu tenho aqui um pacotezinho que a senhora vai conseguir assistir aí eu coloco lá pra ela. Então hoje a Globo ainda consegue influenciar a cabeça das pessoas criou-se um nome na jornada do herói e essa jornada do herói ela foi conduzida por cabeças pensantes transformaram a campanha em uma produção cinematográfica o quanto que eles atuaram em redes sociais os caras gastaram 90 milhões Bolsonaro gastou 20 para determinados segmentos da campanha o poder econômico é muito grande teve um ministro do STF Gilmar Mendes que alguns anos atrás ele falou assim olha o esquema de corrupção foi tão grande que já virou uma cleptocracia uma política do roubo ele fala isso e quando ele fala o seguinte o PT tem dinheiro hoje para promover eleições até 2038 e os caras pegaram e aplicaram em pauta aqui a partir do momento que eu tenho uma decisão da Suprema Corte de proibir a Suprema Corte proibiu a atuação da Polícia Rodoviária Federal da Polícia Federal não não pode não pode nesse período de eleição não e os carros passando para lá e para cá a gente vê relatos aí na imprensa imprensa com dados estatísticos que teve apreensão de dinheiro de pacote de dinheiro como é que é isso cara que liberdade que Estado Democrático de Direito é esse que a gente está vivendo então quando a gente vê essa situação semifada pergunta como é que ele conseguiu criou-se uma narrativa estruturada os partidos de base dele trabalharam para suavizar o nome dele a imprensa suavizou o nome dele a grande mídia colocou assim não o Lula não foi condenado porra como não foi condenado é óbvio que ele foi condenado e o brasileiro me parece que não gosta de injustiça e aí passou a sensação de injustiça o cara foi preso sofreu e no final ficou comprovado que ele não tinha culpa você pega um narrador não foi isso? uma narração emotiva mais amor menos ódio mais alegria menos tristeza porra o povo vai nessa cara ontem eu passei no bloqueio a menina me reproduziu exatamente isso uma jovem eu pedi assim pô amiga tira uma foto aqui pra mim que eu já tinha passado do bloqueio e estava naquela situação eu tenho que passar do bloqueio se eu começar a ficar aqui muito no bloqueio os caras vão me segurar eu passei do bloqueio e pedi pra ela tirar a foto ela falou pra mim assim pô eu sou petista eu falei assim não tem problema não minha filha você é brasileira antes de ser petista você pode tirar a foto minha? pô você é um bolsonarista educado é humilde vou tirar essa tua foto aí ela já chegou subiu em cima da picape vai quebrar a porra toda vai lá tira a foto aí pra mim ela tirou a foto tirou a foto a foto ficou bacana um pouco ruim porque ficou no escuro eu te mandei essa foto aí e ela desceu pô eu respeito vou fazer o que? ela falou assim pois é você tem que dar oportunidade vai ser mais amor agora eu falei assim da onde essa criatura tá tirando essa história de mais amor? então quando eu faço minhas análises políticas eu não fico só sentado dentro de casa na escrivaninha não quando eu quero fazer minha análise eu vou pra rua é na rua que você vê a análise e nesse ponto a esquerda é muito boa e outra coisa né se esse se esse é o slogan provavelmente nós vamos ter aí anos de amor porque não vai ter crítica não vai ter porrada eles sabem mover a máquina sabe chegar pra um partido desse grandão que tem uma bancada grande e conversar como é que você falou? o presencialismo de coalizão quer dizer o que? o presencialismo de coalizão não é você fazer o tomalada cá isso é né eles vão saber negociar sim e se a imprensa não tiver empenhada em criticar vai ter uma sensação de amor certo? certo é só pra você me permite fazer uma consideração essa sensação de amor ela ocorreu na Venezuela se você pegar depois quando o Hugo Chaves foi eleito a Venezuela teve um período de seis anos muito bons né tranquilo esse paz amor depois de seis anos ele viu que ele ia perder o poder aí ele começou a implementar ações pra mantê-lo no poder isso teve um preço presencialismo de coalizão e aí ele começou a estruturar toda a máquina do estado pra fazer isso no Brasil nós vamos pagar esse preço só que eles já estão vindo com essa proposta porque eles não querem perder tempo porque eles sabem que em dois mil e vinte e seis esse pensamento bolsonarista vai vir muito forte o Bolsonaro tem boa liderança você tem três estados importantíssimos que são contra a esquerda você tem Rio de Janeiro Minas Gerais em tese você tem Rio de Janeiro Minas Gerais e São Paulo vai ocorrer vai ocorrer a pressão do presidencialismo de coalizão vai ocorrer você vai ter os caras sofrendo pressão ali vai ter mas a população hoje ela está mais vigilante e ele sabe que se ele fizer da forma errada ele vai pagar um preço caro e esse preço caro pra ele pode ser o Senado Federal por que eu estou te falando isso? porque já é análise todos esses governadores que saíram eleitos de reeleição em 2026 eles vão sair candidato ao Senado Federal todos entendeu? porque é estratégico entendeu? o cara sai pro Senado Federal e ele vai ver como é que vai ser a situação por quê? porque o Senado Federal permite ele ficar oito anos oito anos e disputa governo no meio se ele não ganhar ele volta de novo pro Senado Federal é a entendeu? Tebit e a outra lá olha o que ela vai fazer entendeu?